E aí a minha esposa, a minha esposa, olha lá, chega e chora. Ela fica lá no direct, tratando as meninas, tratando as meninas. Eu quero me matar. Olha aqui meu pulso tudo cortado. Luana chora com essas meninas. Ai, irmão, quando eu vou ler eu saio da graça. Não, não dou conta não. A menina manda foto dos pulsos cortados pra Luana. A Luana tem paciência pra tratar. Ai, irmão, eu digo, pega o WhatsApp. Aqui é o pastor Eliseu. Toma vergonha nessa cara. Você é moça de Deus, você tem promessa. Há um Cristo que morreu pela sua vida. Você não depende de um rapazinho que não te dá valor. Se valoriza. Para de abrir as portas fácil da sua vida. Fica abrindo o coração pra todo mundo. 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 Fica abrindo o coração pra todo mundo.